Bom dia a todos! Queria deixar uma mensagem solidária aos meus conterrâneos de sombrares de Alcortel para aproveitarem estes tempos diferentes para fazer aquelas coisas que nunca tinham tempo desde descansar, ler um livro, ler um filme, ouvir música e tantas outras coisas que muitas vezes nos lamentamos não tenho tempo e agora temos tudo o tempo do mundo aproveita para ficar em casa para o nosso bem e para o bem de todos os outros Deixo-vos aqui uma música minha chamada Tocar-te A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL